O ex-boxeador Marila, de 60 anos, gravou um vídeo pedindo ajuda para deixar a clínica onde está internado em Itu, no interior de São Paulo, tratando de uma demência pugilística, conhecida como encefalopatia traumática crônica, ETEC, doença neurodegenerativa progressiva causada por repetidos golpes na cabeça. Nas imagens que circulam nesta quinta-feira no Instagram, Marila diz que a clínica e a mulher dele, Irone e Pinheiro, não o deixam ter alta. Estou aqui nessa clínica internado, que a minha mulher me colocou aqui. Eu quero ir embora, mas a clínica não deixa. Estou há um ano e meio aqui. A clínica não quer deixar eu ir embora porque é propaganda para a clínica. Ela não quer deixar eu ir embora. Eu quero uma força de vocês aí, meu povo, para eu ir embora daqui, pedem-lhe no vídeo. O Maguilar chegou ao centro terapêutico no Clube 2017, ditado, alimentando-se por meio de uma sonda e mostrava a agressividade irracional. Aos poucos, ele foi apresentando uma melhora, mas segue internado. Aos poucos Aos poucos, ele foi apresentado pela palestra. Aos poucos Aos poucos Aos poucos Obrigado.